Salve, galera! Hoje vamos iniciar um novo formato de vídeo aqui no canal, Perguntas e Respostas. Confesso que eu estou um pouco sem criatividade, adoraria um nome mais legal, mas não consegui pensar em grandes coisas aí. Então, se vocês tiverem sugestões, serão muito bem-vindas, deixem aqui nos comentários. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntas relacionadas à minha entrada na cripta. Então, selecionei algumas e vou começar a responder aqui pra vocês. A primeira é do Leandro Sales e ele perguntou, como foi o convite pra tour e como se sentiu? Deu medo? Então, ele tá falando aqui lá do início, né? Antes de eu ter entrado na banda. Então, foi assim. Na verdade, a Fernanda, ela entrou em contato comigo. Não foi tão tranquilo assim, porque no começo do ano eu tinha assumido um compromisso com o Aquiles, que durante a pandemia a gente gravou vários collabs juntos e ele resolveu excursionar, né? Tocar essas músicas ao vivo pelo Brasil. E eu já tinha assumido esse compromisso com ele. Inclusive, já tinha vários bares que já tinham soltado esses flyers e tinha minha foto lá junto com eles. E essa tour com o Aquiles coincidia as datas com as datas da cripta. Então, assim que a Fernanda perguntou da minha disponibilidade e meu interesse, óbvio que eu tinha interesse, só que eu tinha que me resolver com o Aquiles antes. Assim que eu fui falar com o Aquiles, ele imediatamente foi muito legal comigo. Ele falou, não, Jéssica, você tem que ir, vai ser muito legal pra você, pra sua carreira. Porque, assim, eu trabalho profissionalmente com a música, vivo da música desde 2015. Super acostumada aí com estrada, perrengues e tudo mais. Mas uma experiência de tocar fora do país é algo muito novo pra mim, né? Então, ia ser uma experiência muito diferente do que eu já tinha vivenciado até então. Aí ele super apoiou, me liberou aí da tour, né? Dos collabs. E aí eu aceitei, falei com a Fernanda. Ah, e sobre medo? Não, não tive medo, né? A princípio, quando ela me chamou, eu tava super tranquila. E depois que elas postaram a foto na página da cripta, eu confesso que aí que caiu minha ficha. Falei, poxa, tô aqui substituindo a Sônia, né? Que é uma menina super talentosa. Bateu uma pressão, né? Tipo, caramba, responsa. Mas foi super tranquilo, a galera super me recebeu de braços abertos. E foi muito massa, foi bem legal. A segunda pergunta é do Thiago Sullivan. Como foi pra você tirar as músicas da cripta? Demorou quanto tempo? Alguém ajudou? Ou foi só no ouvido? Sinceramente, foi bem tranquilo. Assim que a gente fechou mesmo que eu estaria com elas na tour, eu fiz um cronograma. Eu tive aproximadamente um mês pra tirar as músicas. Então, eu me preparei bastante de quantas músicas eu queria tirar por dia, quanto tempo eu queria estar pronta antes de encontrar elas. Também pra eu estudar essas músicas em pé, porque eu sinto muita diferença de tocar sentada e tocar em pé. O processo pra tirar, a Tainá me ajudou muito. Ela me mandou vídeo de todas as músicas, de todas as partes das músicas. Inclusive, ela pegou algumas partes da Sônia pra ela, porque como a gente precisava tirar isso o mais rápido possível, ela acabou me mandando vídeos das partes que a própria Tainá tocava pra tipo, ó, é assim que faz. E depois ela se virou pra tirar da Sônia. Então, tipo, me ajudou muito. E as únicas coisas que eu tive que tirar realmente de ouvido foram os solos, né? É óbvio que eu vi bastante vídeo da Sônia ao vivo. Ela tem bastante vídeo, né, no YouTube. Só que tinha algumas músicas que não tinha dela tocando. E aí eu tive que tirar muito de ouvido. E tem bastante solo dela também que tem dobra. E aí eu acabei selecionando uma dobra ali que eu achei que ficaria mais legal fazendo ao vivo. E acabei tirando elas, obviamente, também o mais fiel possível. A terceira pergunta é do Jordan Libório. Como foi a adaptação ao estilo? Ou sempre ouviu? Assim, sendo bem sincera, a minha escola sempre foi o Heavy Metal, Trash, algo ali no Prog. E eu também sempre ouvi muito música instrumental, Joy Satriani, Steve Vai. Então, sinceramente, eu não tenho o hábito de ouvir Death Metal. Então, eu estou ainda nesse processo de adaptação, de começar a entender o estilo. E entender melhor as músicas e conhecer bandas e tudo mais. Então, eu tô nesse processo ainda. E é isso. A quarta pergunta, estamos... Ah, eu gosto de todas. Não tem nenhuma música que eu falo, putz, chegou a hora dessa música. Eu não gosto de tocar essa música. Eu gosto de tocar todas as músicas ao vivo. Mas eu acho que a minha preferida é a Bloodstained. Porque ela tem uma pegada mais trash. Então, é mais a minha vibe. Então, eu gosto bastante de tocar ela. A quinta pergunta é do Luiz Vitor. Vai fazer mais vlogs pro YouTube? Sim, pretendo fazer mais vlogs. Inclusive, pra quem não viu, eu fiz dois vlogs já no canal. O primeiro é de Vagos, que é um festival que a gente tocou lá em Portugal. Vagos Metal Fest. Foi muito legal, muito massa. E eu consegui registrar ele. O segundo também, eu registrei um pouquinho do Rock in Rio. E também do processo. Porque como eu tinha acabado de receber a minha guitarra nova. A Black Metal. Eu levei ela pra regular. Passar pra afinação da cripta. Que é dó sustenido. Que bastante gente perguntou também. E aí, depois que a gente regulou e tudo mais. Eu fiz esse videozinho aí. Desse processo todo de preparação. Pra tocar no Rock in Rio. E também tem esse vlog no canal. Vou continuar postando os vídeos aí de músicas da cripta ao vivo. E agora também vamos iniciar com perguntas e respostas. A sexta pergunta é do Emerson Ribeiro. E ele mandou. Como foi o comunicado que você estava na banda e quem fez? Na verdade, não foi um comunicado. Foi um convite. Assim que eu fechei a tour com as meninas. Lá no primeiro semestre do ano. A gente fez um contrato. O meu contrato com elas. Era fazer a tour da América Latina. Europa. Então, teoricamente, eu não tinha mais vínculo algum com a cripta assim que a gente chegou da Europa. Mas assim que a gente chegou, as meninas marcaram uma reunião. Todas elas. Não teve uma. Foi nós quatro. Todas nós. E elas me convidaram pra participar da banda. E passaram as condições, né? Pra eu estar na banda. Como que deveria ser. E aí eu pedi um tempo. Pedi uns dias pra pensar. Porque não é uma decisão fácil. Tem muitas coisas envolvidas. Não é só ali o palco. O palco é, sei lá, 5, 10% do que rola, né? Então, tem viagens longas. Você ficar muito tempo fora de casa. Então, tem muitas outras coisas envolvidas. Meus outros projetos também. Como eu disse, eu vivo de música desde 2015. Então, eu tenho outras coisas que eu toco por aqui. Precisava pôr tudo isso na balança. E decidir, né? Até também financeiramente. São pontos que a gente tem que pensar. E aí eu coloquei tudo numa balança. E aceitei o convite. Então, não foi um comunicado. Foi um convite. Bom, galera. Então, é isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Pra não ficar muito longo. Mas tem mais algumas perguntas que eu vou responder. Só que eu vou dividir esse vídeo. Parte 1 e parte 2. Então, aguardem pela segunda parte. E se puderem também, se inscrevam no canal. Me seguem lá no Instagram. Que eu posto bastante coisa por lá também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.